Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a forma como eu dobro as roupas. É muito simples, muito prático e o guarda-roupa fica perfeito. Demora muito mais tempo para bagunçar, ou seja, nem bagunça. Aqui está um monte de roupa que eu recolhi do varal. Aproveitei que eu lavei as roupas, então vou mostrar para vocês algumas dobras. De todas as roupas que estão aqui eu vou mostrar como que eu dobro, passo a passo. E essa forma de dobrar, você vai estar mantendo o seu guarda-roupa organizado e também vai otimizar espaço. No caso de closet pequeno, guarda-roupa pequeno, dá para você usar essas dobras que você vai otimizar muito espaço no seu guarda-roupa. Também essas dicas servem para a mala de viagem. Eu vou explicar para vocês depois como que eu organizo. Você vai estar otimizando espaço também na mala de viagem. Então acompanhem comigo esse vídeo até o final, que no final tem uma dica extra. Peço a ajuda de vocês. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Para que mais pessoas possam desfrutar dessas dicas também. Vamos para o vídeo? Agora, eu vou separar as roupas aqui, virar as que estão no avesso do lado direito e organizar para depois voltar mostrando para vocês como eu dobro. Agora, eu já separei. Então, aqui estão as roupas íntimas, que vocês podem ver. Aqui estão as meias, sutiã, calcinha e cueca. Ali estão as calças, calça jeans, calça de moletom, as brusas de frio, as camisetas e também estão as fronhas, toalha de banho e toalha de mesa. Seria melhor dobrar em uma mesa, mas eu não tenho espaço assim, né? A não ser que eu levasse lá na mesa da sala de jantar. Então, achei melhor deixar aqui na cama mesmo, como eu faço de costume, bem no dia a dia para vocês. Vou começar pela calça jeans. Coloco ela aqui, arrumo bem, dou uma boa alisadinha nas pernas e venho dobrando. Dobro uma, dobro a outra perninha e aqui eu dobro assim agora. Deixo bem certinha aqui, ó, bem certinho. Aqui, ó, não deixo quase nada sobrando, tá? Quase nada do cavado dela, deixo bem certinho. E enfio, ó, essa perninha dobrada que eu coloco aqui dentro. Dou uma boa ajeitadinha. Aí eu venho desse lado e faço a mesma coisa, ó. Agora, arrumo tudo aqui, ó, bem certinho. E enfio essa parte aqui também. Ficou assim, ó, assim e assim. Agora é só eu ajeitar o restinho que falta aqui e fechar. Ela fica assim. Calça de moletom é outro procedimento que eu faço, não faço a mesma coisa. Então, eu venho aqui, ó, dobro na metade, acerto aqui, puxo aqui, ó, deixo bem certinho. Dou uma dobradinha aqui, ó, colocando pro lado de dentro e dobro. Aí eu venho com essa parte do cos sobrepondo por cima dessa parte que eu dobrei, ó. E enfio essa parte aqui. Aí ela fica assim. Você pode pôr na gaveta assim ou inclinadinha assim. Fica bem fácil na hora de pegar, é bem prático. Essa eu dobro da mesma forma da calça de moletom. Pela metade, acerto bem aqui. Mais ou menos no meio da perna, até a altura aqui, ó, passando um pouquinho. Faço a dobrinha do quadrado, deixo certinho. Venho com essa parte em cima da perninha e essa, ó, não sei se está dando pra vocês entenderem. Ó, dobro aqui, só que essa aqui é lá no parque, fica meio segurando. Aí eu venho aqui, ó, sobrepondo. Venho com essa parte aqui e essa vem de encontro. E aí, da mesma forma, coloco dentro do cos, não está puxando nada, está bem tranquilo, ó. Perfeito. Aí você escolhe, né, põe na gaveta ou põe na prateleira assim. Eu prefiro guardar assim, gente, sempre em pézinho, que otimize espaço, ó. Mas se você gostar de colocar assim também, você pode vir pegar de baixo que não desmancha. Agora eu vou pegar a blusa de frio. Essa é de tipo uma lãzinha. Viro ela de frente, aqui, ó, de frente pra mim. Aí eu coloco, mais ou menos, ó, uns dois dedos aqui do degote. Venho com a manguinha, dobro e faço uma outra dobrinha aqui, ó, dali. Pra não ficar sobrepondo o outro lado e não ter perigo de amassar. Então eu faço uma dobrinha, deixo certinho. Aí eu venho do outro lado, arrumo. Também a mesma coisa, uns dois dedinhos. Deixo uma folguinha aqui dos dois dedinhos. Venho com essa manga, dobrei, tudo certinho. Aí, ó, dobro e também dou uma ajeitadinha aqui. Pra não ter perigo de ficar passando. Da mesma forma, gente. Agora, eu aproveito essa parte aqui, ó, pra colocar a parte de cima aqui. Faço uma dobrinha. Nesse caso, eu vou fazer uma dobra só. Por quê? Se fizer duas, vai ficar muito redonda. Então eu vou fazer uma só. Daí eu venho com essa parte, coloco aqui. Venho com essa, ó. E aproveito aqui, ó, pra guardar essa parte. Não está esticando nada, gente. Não se preocupe que vai estragar, que não está esticando. Ela está certinha. Daí é só arrumar e deixar certinho. Também dá pra pôr em pezinha ou uma em cima da outra. Essa aqui é de moletom. Também a mesma coisa. Dá uma acertadinha. Agora eu vou dobrar a camiseta. Essa camiseta está bem velhinha. Pode ver que ela está toda torta até, né? A camiseta eu faço o mesmo procedimento das brusas. É tudo igual, gente. A camiseta eu faço a mesma coisa. Essa é de manga curta. Dobro, acerta bem ela. Acerta a manguinha. Essa manguinha curta não precisa ficar fazendo tanta dobra, né? Aqui, ó, dois dedinhos. Aí eu venho desse lado. Mesma coisa, acerto bem, ó. Aqui, dois dedinhos. Como ela está torta, por ela ser velhinha, então ela dá um pouquinho mais de trabalho. Mas aí você vai acertando ela com a mão. Dobro essa parte. Vem com esta e coloca aqui. Dentro. Aí você dá uma acertadinha e fica um envelope. Ela está um pouquinho torta por si velhinha. Esta é de manga longa. Vou fazer a mesma coisa. Sempre a parte do cavado ou do degote para cima. Aí você vai, acerta aqui, ó. Quando ela é mais nova, já é fácil de arrumar, né? Ela já cai certinho. Vem com esta manguinha. A gente vai aqui e dá mais uma dobradinha. Olha como fica a dobrinha da manga, tá vendo? Tava assim, né? Agora você vem e faz esta dobrinha aqui, ó. Aí fica bem certinha. Vem do outro lado. Sempre dois dedinhos no degote. Nunca deixa tão rente com o degote, senão não dá certo, gente. Não fica bom. E agora a dobrinha aqui. Mesma dobrinha do outro lado. Vem e dobro esse lado. Coloca rápido. Aí é só acertar, gente. E mais esta de manga longa, eu vou dobrar aqui rapidinho. Aí eu volto explicando mais para vocês. Eu não costumo dobrar camisetas nesta daqui, gente. No meu guarda-roupa, eu deixo no cabide, porque eu tenho poucas gavetas. Mas eu vou dobrar para mostrar para vocês. Com a frente para cima. Acerto, ó. Faço assim. Vem do outro lado. Deixo os dois dedinhos sempre aqui, ó. Não tem problema. Nesta daqui, como ela é muito lisa, Então, eu vou dobrar uma vez e vou dobrar pela segunda vez, tá? Como ela é muito lisa, se dobrar uma vez só, é mais fácil dela sair. Então, dobrando duas, ela fica bem presinha. Isso aqui é ótimo para viagem, gente. Coloca aqui, ó. Aí você põe todas, uma do ladinho da outra. Na hora de pegar, a pessoa vem e pega. Não vai bagunçar toda a mala. Esse paninho é bem escorrecadinho. Então, eu pego e dobro dessa forma de envelopinho. Esticadinha, acerta a manguinha. Aqui também, acerta a manguinha. Essa parte aqui, ó. Aí eu deixo esticadinha aqui para dentro. Vou dar uma arrumadinha nela para não ficar caindo. Dobro uma vez. Para ficar mais firminho, eu dobro duas vezes. E enfio aqui. Até para deixar menorzinho, se você quiser. Aqui é um vestidinho. Vou dobrar ele pela metade. Dobrando ele pela metade, eu venho e acerto bem ele. Deixo bem certinho. Ajeito as manguinhas para dentro. Eu dobro a primeira vez, pegando mais a partinha da saia, que é mais rodada. E a segunda vez, aqui da mesma forma. Primeira vez, pegando a partinha mais rodada. E a segunda vez, fechando. Agora é só acertar. Fecha aqui, fecha aqui. Venho. Vou fazer também duas dobras, ó. Por conta que é mais mole esse paninho, então fica muito fácil de soltar. Então, uma, duas. E aproveito a parte da barra aqui, fazendo a mesma forma. Abro e coloco aqui. Ficou bem pequenininho, pacotinho, e não solta. É só colocar na gaveta. Esse é o vestidinho. Fronha. Só acertar bem ela. Essa parte aqui de dentro da fronha, sempre fica para cima. Dobro pela metade. Agora vem e faz uma dobra aqui. Outra aqui. E venho com essa parte daqui, enfiando aqui. Toalha de banho. Dobro pela metade. Acerto bem ela. Dobro até o meio. Pego essa outra parte também, venho sobrepondo essa. E agora, mesma forma. Pego essa parte daqui, que é mais solta, e venho envelopando, enfiando nessa parte aqui. da parte da barra dela aqui, eu coloco aqui dentro. Vou dobrar outra aqui. Toalha de rosto. Mesmo procedimento da de corpo. Guardanapos. Então, venho, ó. Dobro pela metade. Essa parte vem até o meio. Essa parte vem sobrepondo, né? E coloco, enfiando aqui. Os guardanapos, gente, também. Eu só guardo assim. Lá no começo, né? Quando eu casei e não conhecia nada, colocava um em cima do outro. Tomava um espaço enorme na gaveta, fora que bagunçava. E a gente sempre usava os de cima, porque até pegar o de baixo, então, eu descobri essa maneira de dobrar. Hoje, eu coloco todos assim. A hora que eu quero pegar um guardanapinho específico, eu vou naquele e pego. Então, assim, se vocês quiserem um dia, eu posso mostrar a minha gaveta de guardanapo. Essa é uma toalha de bug. É, desculpa, toalha de mesa. Também faço a forma de envelopinho, gente. Só que daí fica um envelopão, né? Então, aqui, ó. Dobro pela metade. Venho dobrando mais uma vez. Acerto. Aí, essa parte aqui, ó. Eu coloco pra dentro. Essa parte que fica mais bonitinha em cima. E agora, a mesma coisa. Pega a parte da barra e guarda aqui. Isso eu faço com qualquer toalha de mesa também. Agora, vou dobrar as cuecas, tá? Essa parte da frente dela para cima. Venho, dobro até a metade. Pego essa outra parte, dobro até a metade. Agora, ficou assim, um retângulo. Eu venho com essa parte e coloco essa partezinha aqui do fundo dela aqui. Fica também guardo em pezinha. Então, aqui, ó. A cueca coloca essa parte da frente dela pra cima. Aí, você vem, dobra até a metade. Esta outra parte sobrepondo. Acerta bem, tudo certinho. Da mesma forma, você pega o fundinho dela e coloca aqui dentro do coce. E acerta certinho pra ficar retinho. Fica assim. Um envelopinho. Daí, você coloca na sua gaveta. Você pode pôr tudo assim. Fica bem prático pra pegar. Com a calcinha, da mesma forma. A parte da frente dela pra cima. Você vem. Coloca até a metade, olha. Essa outra parte até a metade. E agora, você pega o fundinho dela e... Coloca aqui dentro do coce. Aí, você pode ir acertando pra ficar mais bonitinho, né? Conforme você queira. Vou dobrar mais uma pra vocês verem. Vou dobrar agora a meia. Acerta bem ela, ó. Deixa bem certinho. Ajeita aqui, ó. E vem dobrando essa parte e colocando aqui dentro. Gente, não tem perigo de me larguecer. Porque você não tá forçando. Você só tá colocando. Sem forçar. Só coloca e fica certinho. Não desmancha, ó. Fica uma bolinha. Não tem perigo de desmanchar. Da mesma forma que eu dobro a pequenininha. Só que essa, ó. Eu coloco aqui, ó. Acerto bem aqui. Venho. Pego outro pé. Coloco aqui certinho. Aí, se você quiser que o rolinho fique menor, você dobra duas vezes. Tá? Se você quiser maior, você dobra uma vez só. Também tá bom. Eu gosto de dobrar duas vezes. Então, eu venho aqui e faço este movimento aqui. Dobrei pela segunda vez. Coloco aqui. O pacotinho fica menorzinho. Tá? Não está forçando, gente. Não tem perigo de estragar. Essas meias já são velhas. Já faz tempo. Não perdeu a elasticidade aqui. Então, não tem perigo nenhum de estragar. Porque você não tá forçando. Aí, eu coloco na gaveta assim. Tá? Fica fácil de pegar. Sempre o parzinho tá junto. Sutiã eu não dobro. Tá? Sutiã eu coloco aberto mesmo pra não ter perigo de estragar o bojo. Então, eu vou continuar terminando de dobrar aqui. Depois eu volto com vocês. Tem dica no final. Voltei aqui já com todas as minhas roupas dobradas. Agora, só falta guardar. E agora, eu vou deixar pra vocês a dica. Essa daqui eu falei pra vocês no início do vídeo. Tá vendo as sacolinhas? Eu dobro elas também. Então, elas ficam dobradinhas dessa forma. Então, otimizando o espaço e fácil de pegar. Ninguém vê essa sacolinha na casa do pobre. Porque eu guardo num lugarzinho escondidinho. Então, ó. Essa sacolinha, ó. Eu vou acertar ela. Então, ó. Dobro pela metade. Tá vendo? Tá vendo? Acerto bem ela. Ela fica certinha assim, ó. Pela metade. Aí eu venho... Dobro mais uma vez. Tá vendo? Eu dobro ela mais uma vez. Deixa ela bem certinha. Aí você vem... Então, dobrou ela pela metade. Dobra mais uma vez. Rente com a alça dela. Deixa ela bem firminha. Pra não ficar escorregando na hora que você for fazer as dobrinhas. E vem dobrando ela em forma de triângulo. Então, ó. Pega essa pontinha aí. Ó. Aí você vem fazendo isso aqui. Sempre comece pelo lado que fica mais... É... O lado soltinho. Senão vai dar mais trabalho. Então, você começando por esse lado, ó. Fica mais firminho. Aí você vem fazendo isso aqui, ó. Olha. E vai encaixando... Desta forma. Aqui. Ela vai ficar um triângulo. Aí você vai... Faz mais uma vez. E enfia esse pedacinho da alça aqui dentro. Ó. Em forma de envelopinho. Olha. Perfeito, né, gente? Ela não solta. Fica presinho e certinho. Tá? Essa era a dica extra que eu ia passar pra vocês. Aí vocês colocam numa caixinha. Onde vocês quiserem. Até mesmo na sacolinha. Mas não fica bagunçado e não dá volume. Eu uso muito sacolinha pra colocar lixo, gente. Então, essa é uma dica também. Gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Esse é o meu jeitinho de dobrar as roupas. Logo, logo vai ter vídeo no canal da organização do meu guarda-roupa. Eu fiz uma faxina nele. E guardei todas as roupas. Destralhei. Eu sempre faço destralhe. Isso é muito bom. Então, logo, logo vai ter também no canal. Me acompanhem. Por favor, se inscrevam no canal. E ativem o sininho de notificação. Se vocês estiverem gostando. É claro, né? Não se esqueçam de compartilhar. Deixar o like. Tenho muita vontade de compartilhar meus conhecimentos com vocês. O meu amor. Minha paixão por cuidar da casa. Eu gosto muito, gente. E através desse canal eu posso compartilhar com vocês as minhas dicas. E também deixem no comentário as dicas que vocês têm. Dessa forma eu vou aprendendo mais e mais com vocês. Eu amo aprender. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.